Estamos entrevistando o professor Milton Tanaka, responsável pela Master Clínica e o setor de transplante da cidade de Cascavel, Paraná. Professor, o senhor pode transmitir muito conhecimento. Como o senhor analisa a absorção do conhecimento das técnicas minimamente invasivas pelos alunos especialistas urologistas? Este curso é um curso de excelência, é um curso que capacita o médico a realizar a cirurgia laparoscópica. Aqui neste curso nós temos urologistas residentes de todo o país e também conta com professores que atuam em suas áreas de atuações e trazendo conhecimento e difundindo a técnica minimamente invasiva e levando a laparoscopia para mais longíquo as partes do Brasil. Considerando sua grande experiência em videolaparoscopia, como o senhor vê o número de procedimentos aqui realizados pelos alunos se são suficientes para dar uma certa segurança na introdução desses procedimentos minimamente invasivos? Analisando a programação do curso, realmente nós temos seis dias de duração do curso onde nós temos a bagagem teórica e a bagagem prática e acredito que esses seis dias são realmente suficientes para que o urologista entre na área de laparoscopia e assim evidentemente que esse trabalho, esse aperfeiçoamento deverá ainda continuar, cada um deve continuar em seus locais mas eu acredito piamente que esses seis dias são suficientes para que o profissional caminhe já na área da laparoscopia. Como o senhor vê os avanços tecnológicos no mundo, a transição da videocirurgia para a cirurgia assistida com robótica? Eu acredito que a videolaparoscopia já realmente está totalmente no arsenal do urologista e novos avanços estão em evolução, o Notes, o Single Port e o robótica. A robótica, eu acredito que no Brasil, dentro de mais algum tempo, estará à disposição para todo o povo brasileiro e assim cada vez mais o Brasil também vai integrar na elite, no país de elite, rotineirizando também essa cirurgia por robótica. A evolução tecnológica no Brasil leva a cada vez mais investimentos de ponta. Como o senhor vê a necessidade desses investimentos serem experimentados em animais? Como medicina como uma ciência, eu acredito que nós temos que ter essa fase experimental para que o urologista, o profissional, consiga absorver a técnica. Evidentemente que é como cursos como esses é que vai capacitar, é que vai dar condição para que o profissional absorva a técnica. Então, eu acho de fundamental importância, eu acho que no Brasil deverá ter uma revisão das leis que atuam, trazendo uma maior facilidade para que cursos como esse possam ter um maior acesso aos animais experimentais e assim, evidentemente, beneficiando toda a humanidade, o povo, a população. Professor Tanaka, muito agradecido por sua interação, parceria e apoio durante esse curso. Eu agradeço de coração pelo seu convite em poder ter a oportunidade de participar deste evento. Eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, aprendendo com todos. O conhecimento não só a gente passa, mas também é grande o afluxo de conhecimento também conosco. Muito obrigado, professor Milton Tanaka.